As reformas são consideradas importantes para o crescimento do país como um todo, mas qual o impacto delas para os pequenos negócios? Sobre isso, falamos agora com o deputado federal Alexis Fontaine, do Novo São Paulo, presidente da frente parlamentar pelo Brasil Competitivo. Muito obrigada, deputado, por topar conversar com a gente. Obrigado pelo convite, Luiz, e estar novamente aqui no canal Empreender. Deputado, explica para a gente como essas mudanças afetam também os pequenos negócios. O Brasil está muito atrasado em várias reformas estruturantes. Tinha uma questão da reforma trabalhista, falamos em reforma agora do sistema previdenciário, tem a reforma administrativa, que é fundamental, e acho que a grande reforma, que é a reforma do sistema tributário brasileiro. Então, o Brasil em relação ao mundo está muito atrasado e isso tem reflexo no ambiente de negócios. Quando a gente fala no ambiente de negócios, nós estamos falando desde pequeno a grandes. Mas quem mais sofre são os pequenos, porque os grandes, até pela escala e por talvez ter lobbies e poder ter regimes especiais, eles conseguem desviar ou evitar um maior, mas o menor não tem jeito. E o médio, então, esse é o que está numa situação mais difícil no Brasil. E como que esses empreendedores podem ficar ligados nessas reformas, para se planejarem também, para que elas sejam de forma positiva para o cenário e que, quando negativas, eles consigam administrar os seus próprios negócios? O empreendedor tem que acompanhar as reformas como um cidadão, inclusive. Mas o que afeta o negócio dele mesmo hoje é a reforma tributária. Ela pode virar completamente a viabilidade econômica de um negócio. Portanto, a tributária para os negócios diretamente tem uma influência muito grande. A reforma administrativa é um pouco diferente, porque ela mexe na carga tributária. Quando a gente fala de reformas, intuitivamente as pessoas acham que a carga tributária vai cair com a reforma tributária. Não, não é ela. É a reforma administrativa. Por quê? Porque a administração é o peso do Estado. E o peso do Estado é que requer mais arrecadação. Então, se a gente tem um Estado mais leve, mais enxuto, mais eficiente, custando menos ao cidadão e entregando mais resultados, nós vamos ter uma carga tributária menor. E aí, todo mundo paga menos imposto. E dessas reformas, dessas várias frentes de reforma, qual que o senhor considera que tem mais chances de ir para frente? Qual que seria a administrativa, de fato, então, que seria mais prejudicial ou que mudaria tanto o cenário para todo mundo? Depende do governo, mas agora está definindo quem ganhou as eleições é o governo Lula. E no governo Lula é a reforma tributária que vai estar em prioridade. Isso já está sendo anunciado pela equipe econômica. Eles já estão prevendo isso e tem uma boa equipe para trabalhar isso. A reforma administrativa morreu. Se fosse o outro governo, aí seria diferente. A reforma administrativa teria prioridade para poder diminuir a carga tributária, para diminuir o tamanho do Estado e, assim, deixar a carga tributária mais leve para todos nós. E a tributária viria num segundo instante. Mas com o governo Lula, administrativa morta, não vai ter absolutamente nada, ou talvez uma coisa cosmética, mas efetivamente para diminuir o Estado, não. Muito pelo contrário, deve ter aumento de carga tributária, porque eles devem aumentar e inchar ainda mais o Estado. É natural dos governos de esquerda querer aumentar funcionário público, aumentar a participação do Estado na economia, querer achar que o Estado resolve os problemas e isso acaba demandando mais e mais impostos. E vamos lembrar que quando você requer mais impostos da população, da pessoa, do cidadão em comum, você tira dele o poder de investimento, você tira o poder de consumo dele, você tira ele da sua cidadania. Você vai deixando ele cada vez mais limitado. Com o governo Lula, então, a reforma tributária é que deve ser colocada. Ela tem uma importância muito grande, porque ela tem uma importância de facilitar o ambiente de negócio, botar o Brasil na mesma parte das maiores economias do mundo. Porque nesse quesito, o Brasil tem um dos piores sistemas tributários do mundo. Sobre a reforma tributária, quais propostas estão tramitando, quais as propostas que o senhor acredita que vão ganhar mais espaço também daqui para frente? Durante essa última legislatura, o que teve discussão muito intensamente era a PEC 45, que era o IVA brasileiro, o Imposto de Valor Agregado brasileiro, que não tramitou, porque em determinado momento, Rodrigo Maia não conseguiu fazer o sucessor dentro da Câmara dos Deputados, aí Arthur Lira matou essa proposta. E aí a mesma proposta foi para o Senado, só que com uma modificação, ela teria um IVA dual, que é um IVA federal e o outro infranacional, que seria estados e municípios. E também fizeram um trabalho muito bom, texto pronto, mas que nunca foi votado na CCJ do Senado. Nessa nova legislatura, deve ser resgatar a PEC 45, deve mudar de nome, deve mudar de autoria, deve ter uma tramitação toda nova, porque vão lembrar que quem provavelmente vai ser o presidente da Câmara vai ser Arthur Lira, e ele vai querer deixar o DNA dele, vai querer deixar o legado dele, e ela não pode vir como algo que venha do Rodrigo Maia ou do Baleia Rossi. Então, nesse momento, eles devem resgatar um texto que é muito bom, a proposta é muito boa da PEC 45, para poder fazer com que ela ande nos próximos dois anos, porque ela tem que ser aprovada rapidamente, a gente sabe que esse tipo de reforma estrutural ou é aprovada no primeiro ano ou já começa a ter dificuldades para ser aprovada. E como que essas propostas podem afetar, de fato, a vida dos micro e pequenos empreendedores? Aí tem uma coisa importante, a PEC 45 não mexe no simples nacional. Então, teoricamente, a reforma da PEC 45, esse projeto que vem sobre um outro nome, outra roupagem, mas que tem na sua essência o IVA brasileiro, ele não mexe naquilo que afeta tanto o micro e pequeno empresário. Mas, ela cria uma condição que pode ser muito boa para o micro empreendedor, porque hoje o micro empreendedor fica sempre limitado naqueles limites de faturamento do simples, que é 4 milhões e 800 por ano, ou, depende se for estadual, 3 e 600. Então, se ele migra hoje, no atual sistema, ele fica nesse teto que atrapalha muito o crescimento dele. Com o novo sistema tributário, que simplifica muito aqueles regimes que hoje são os regimes acima do simples nacional, que é o lucro presumido, lucro real, vai simplificar de uma tal forma que, talvez, muito pequenos micro empresários vão preferir entrar no regime do IVA e sair do simples, mas porque eles vão ter um sistema mais adequado para o crescimento deles, um sistema que vai pagar até menos impostos, onde ele vai poder ter débitos e créditos. Então, a reforma tributária pode ajudar muito o micro empresário, mas de forma nenhuma vai atrapalhar. Então, ou ele fica do jeito que está, ou ele vai ter um outro sistema que é mais vantajoso para o crescimento dele. Então, acaba sendo uma readaptação, né? Às vezes, aquele empreendedor vai querer sair do simples, como o senhor disse, para poder pagar menos imposto. Na prática, para o simples nacional, o que muda? Não muda nada. O simples nacional continua do mesmo jeito. O que acontece hoje no simples nacional é que o empresário, ele paga o imposto sobre um lucro presumido. Então, ele paga sobre uma porcentagem do seu faturamento, independente se ele tem lucro ou prejuízo. E tudo que ele, vamos dizer, paga de imposto, se alguém comprar alguma coisa de uma micro e pequena empresa hoje, ele não tem o crédito daquele imposto que já foi pago. Quando entra no regime do IVA, é o contrário. Então, ele, primeiro, vai pagar apenas sobre o valor agregado e não sobre o faturamento. E isso pode ser importante para uma empresa que está começando, que, na verdade, ainda não está faturando, que não tem lucro ainda, vai pagar menos imposto. E tudo o imposto que ele pagar, qualquer um que comprar serviço ou bens desse micro empresário, vai se acreditar nos impostos se ele estiver no regime do IVA. Então, é interessante para a indústria que compra serviços e bens hoje de micro empresários, que muitas vezes são excluídos. As grandes empresas não gostam de comprar hoje de micro empresário porque não gera crédito, porque tem alguma desvantagem tributária. Com esse novo regime, eles acabam sendo incluídos toda uma nova clientela que pode querer comprar do micro empresário porque vai dar crédito. Sobre a reforma administrativa, como ela pode impactar para a gerência dessas pequenas empresas também? Ela não tem um efeito direto, não é como o tributário que você sente na hora de apurar o imposto, no ambiente de negócio. Ela é diferente, ela é, como eu havia dito no começo, uma diminuição da carga tributária, ou seja, todo mundo paga menos imposto. Mas isso não acontece de forma imediata. Não adianta fazer a reforma administrativa e no dia seguinte você vai ter uma diminuição da carga tributária. porque, obviamente, se o Estado está mais eficiente e custa menos, depende do governo se ele quer devolver esse dinheiro para o cidadão ou se ele vai se apropriar dessa vantagem para poder fazer investimentos. Ou seja, todo governo ficar tentado a poder gastar mais. Ele não tem, na sua natureza, gastar menos. Ainda mais no governo esquerdo. Sobrar mais dinheiro no caixa, ele vai querer gastar mais ainda. Então, a administrativa, ela não tem um efeito tão claro e imediato para o empreendedor. E sobre a disposição política, deputado, como é que está sendo para vocês levarem essas propostas à frente? A disposição política tem uma questão de cenário. Qual que é o momento das coisas acontecerem. Agora não há momento para nada, está certo? Vai entrar um novo governo, está definindo os seus ministros, seus secretários, as suas prioridades. O que a gente vê das conversas e que vem saindo da equipe de transição é a reforma tributária, ela é fundamental. Eu entendo que esse governo tem a grande chance de deixar um bom legado para o Brasil, fazendo realmente uma reforma tributária para deixar o Brasil com o mesmo sistema das maiores economias do mundo. A gente não tem que inventar com o sistema tributário, não tem que inventar carnaval, jabuticaba de três pinos tributária, nada dessas coisas. Isso tem que ser conservador, tem que ser ortodoxo, sistema tributário tem que ser alguma coisa neutra. Não tem que inventar uma coisa para dar vantagem de competir, porque ganha uma vantagem aqui e perde ali. Então, eu entendo que neste governo, o que nós temos sinalizados é que eles vão investir já nos primeiros meses na reforma tributária, introduzindo o IVA brasileiro, que é fundamental, é muito necessário. O último governo não conseguiu, vamos falar claramente, porque entrou a pandemia no meio do caminho, que já inverteu a pauta durante dois anos, tinha que a necessidade de você poder avançar e dar soluções para tudo que a pandemia trouxe de desafios para todos nós. E também o governo não estava convencido que era um IVA, ele vinha com soluções, muitas vezes dúbias, falando naquela coisa de CPMF, alguma coisa nesse sentido, que de fato o mercado, o setor produtivo não aceita esse tipo de solução. A gente não pode inventar, como eu falei, a gente tem que ser ortodoxo. Sobre o IVA, o senhor pode explicar um pouquinho mais como ele funciona? O IVA, no fundo, ele é muito simples, ele tributa o valor agregado da tua operação. Então, você vai ter uma fábrica de bicicletas, você compra pneu, você compra estrutura metálica, você compra tinta, todos esses elementos que você vai comprando, você vai comprar de alguém que já pagou os impostos. Os impostos pagos por esse alguém, esse fornecedor, você tem como crédito. Você vai ainda introduzir energia elétrica, você vai introduzir a mão de obra da tua equipe e aí você vai vender essa bicicleta no mercado. O valor de venda da bicicleta, você tem um imposto a pagar, mas tudo que você comprou tem um crédito. Você vai pagar apenas a diferença entre o que você tem que pagar e o que você acreditou. Então, é nota de débito, de crédito e paga essa diferença. Basicamente, é isso. Se for criado um IVA, de fato, como é o padrão europeu, como é o padrão asiático. O Brasil sempre inventa uma moda, isso dá crédito, aquilo não dá crédito, isso é insumo, aquilo é insumo. Nós temos que parar com esse tipo de discussão para acabar com o Bloco K, com todas essas discussões que acontecem hoje no PIS e COFINS, no próprio ICMS. Ou seja, crédito financeiro. Foi pago imposto, eu me acredito, eu tenho que pagar imposto, eu acabo fazendo uma conta de chegada, a diferença é o que eu pago de imposto de fato. A grande vantagem do IVA, se você tem uma atividade econômica, que é uma commodity, e a tua margem é baixa, ou seja, você consegue agregar pouco valor, você paga menos imposto. Se a tua atividade é diferenciada, você tem uma belíssima empresa, que tem um lucro fantástico, que agrega muito valor, você paga mais imposto. Ou seja, ele modula em função da geração de riqueza. Mas veja, que é o imposto que paga a partir de uma geração efetiva de riqueza, e não de uma presunção. Não é lucro presumido, não é simples nacional, não é essas invenções brasileiras de botar o imposto por dentro para poder virar base de cálculo do próprio imposto, que tira a transparência do nosso sistema tributário, e que é muito injusto, porque muitas vezes você faz alguém que está tendo prejuízo a pagar impostos. O senhor acredita que essas reformas, essas mudanças, podem ajudar também os empreendedores no sentido de, no início, é tão difícil para eles pagarem esses impostos todos, e conseguirem ter uma margem ali, um respiro financeiro para conseguir dar o próximo passo nos negócios? Perfeito, porque é exatamente isso que acontece no resto do mundo e exatamente isso que não acontece no Brasil. No Brasil, você montou a tua empresa, amanhã, você emitiu uma nota fiscal, você já tem que pagar o imposto, porque o base de cálculo é faturamento, não é lucro, não é agregação de valor. E aí, hoje no Brasil, tudo que você investe na tua empresa não gera crédito dos investimentos, ou seja, no Brasil, você paga imposto até do investimento, você exporta imposto, um monte de coisas erradas, conceito aumentos. Então, uma empresa que nasce lá fora, como ela comprou muitos equipamentos, ela já tem uma série de créditos. Ela começa a vender, ela não paga imposto, porque ela tem que abater aqueles créditos. No Brasil, não tem isso, você já tem que pagar imposto no próximo dia. E aliás, você paga imposto antes de receber, que tem uma questão também de desencaixe de caixa. Isso custa dinheiro, porque você vai ter que pegar dinheiro no mercado ou o próprio dinheiro do investidor, que também tem custo, e aí você tem que financiar o capital de giro, que é muito maior no Brasil do que em outras nações, porque você tem que ficar pagando imposto antes. Então, de fato, esse imposto, esse sistema tributário que é o IVA, ajuda muito, inclusive, o nascimento de empresas, porque no início, você não vai pagar imposto uma vez que você já fez investimentos e está abatendo esses impostos. Então, é bem nessa linha mesmo, e é importante que a gente tenha um sistema tributário que melhora o ambiente do negócio, que melhora a situação do empreendedor. O senhor acredita que com o IVA e com as outras reformas também, o empreendedor tem um cenário mais positivo daqui para frente, caso essas reformas sejam aprovadas? Ele tem menos uma dor de cabeça, menos um custo Brasil, mas o Brasil tem várias dores de cabeça, tem muito outras bases de custo Brasil. Então, a gente tem que sempre avançar de modo a ir desmontando o que tira a competitividade das nossas empresas. Mas, sem dúvida nenhuma, na mandala do custo Brasil, que é um estudo feito pelo MBC, Movimento Brasil Competitivo, junto com a CPEC, que é a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que agora vai voltar a ser o MEDIC e uma série de entidades, o elemento honrar tributos é um dos maiores no peso do custo Brasil. O outro elemento que é muito pesado é a questão da mão de obra, recursos humanos. Ou seja, o quanto que o Brasil precisa investir no treinamento, formação, educação e acabar com o ativismo judicial nas questões trabalhistas, que é uma outra reforma que precisa avançar. Então, a gente elimina um problema, temos outros, mas é nesse avanço que a gente tem que fazer e é extremamente importante. Deputado, muito obrigada pela conversa. Acredito que você esclareceu muitos pontos dos empreendedores. Agradeço muito o convite novamente, sempre à disposição. E eu, como empreendedor, eu tenho, vou chamar de skin the game, a pele no jogo, para poder saber a realidade do empreendedor. Eu sou deputado, eu estou deputado, mas eu tenho como origem, natureza, ser empreendedor. E no próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre o custo Brasil, como ele pode afetar o seu bolso. Não saia daí! Estamos de volta, deputado. Explica um pouquinho para a gente como o custo Brasil funciona e como que ele pode afetar o bolso do empreendedor. O custo Brasil é uma ideia um pouco abstrata. As pessoas têm dificuldade de saber exatamente onde ele está e como ele se comporta. Mas ele é, assim, em várias ações que a gente tenta empreender ou que você tem que pagar para alguma coisa para poder empreender ou que você tem que gastar energia para poder empreender e que acaba, novamente, demandando despesas, acaba gastando dinheiro. Isso vai desde um reconhecimento de firma que você tem que ter ou a burocracia do Estado brasileiro para poder aprovar a implantação da tua fábrica ou a falta de logística para você poder escoar a tua produção ou a dificuldade de você exportar ou, vamos dizer, a falta de mão de obra qualificada que você precisa para a tua empresa ou a dificuldade de você apurar impostos e pagar os impostos corretamente e que pode acabar criando um letígio, uma disputa entre o Estado e você se você está pagando corretamente o imposto ou não. Então, são N elementos que vão... a dificuldade de abertura de uma empresa, a dificuldade de fechamento de uma empresa, a dificuldade de você proteger uma invenção que você tem, o NPI. Então, tudo isso são elementos do custo Brasil que, obviamente, eles têm mais impacto ou menos impacto dependendo da atividade da tua empresa, do que você quer empreender, mas são aqueles elementos que jogam contra. Tudo que a gente quer como empreendedor é que ninguém atrapalhe, deixa eu trabalhar em paz. Mas aí vem um Estado regulamentando, vem uma burocracia estúpida feita por alguém que nunca empreendeu e que não sabe que aquilo está provocando um prejuízo e aí são essas coisas que vão ao presidente. Então, não é muito simples você entender onde está o custo Brasil, mas você tem que trabalhar em vários pontos para ir desarmando esses elementos que não agregam valor no teu negócio, agregam custo e vão tirando a competitividade das empresas brasileiras. E olhando para todos esses elementos, qual o senhor considera que os empreendedores têm que prestar atenção, os básicos, que eles têm que dar mais atenção de fato para que eles consigam dar o segundo passo e o terceiro passo e conseguir caminhar com o próprio negócio? Dentro do custo Brasil tem dois elementos que são fundamentais. Um é muito difícil que é a questão tributária que a gente sempre fala, tá certo? Que é apurar impostos corretamente para poder pagar corretamente. Você paga mais, você perde competitividade e isso sai do resultado da tua empresa. Você paga menos, amanhã vai vir uma cartinha da Receita Estadual, Federal, o próprio município dizendo, olha, você não pagou direito e aí já vem multas, já vem juros de mora, vem todo aquele pacote de punição de algo que talvez não tenha sido mal intencionado. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Outra questão é a questão trabalhista, que isso também afeta todos nós brasileiros, desde a questão do jovem aprendiz ou do problema de falta de mão de obra qualificada ou a judicialização que aconteceu dentro da justiça do trabalho, a questão das leis trabalhistas. É, assim, fundamental que a gente atenda bem a lei e faça as coisas perfeitamente corretas, porque senão, de novo, vem uma ação trabalhista, vem um prejuízo e quando isso vem ele não vai impactar o preço do produto, ele impacta o resultado da empresa, elimina a saúde da empresa. Por isso, esses pontos são fundamentais para observar. Mas, de novo, depende muito da atividade de cada um. Pode ter outros elementos desse custo do Brasil que afetam mais. E agora, falando um pouquinho sobre a reforma trabalhista que o senhor citou, como é que ela pode impactar diretamente nos pequenos negócios? Hoje, há realmente um limbo dentro das questões trabalhistas. Existe sempre a ideia de que o trabalhador é a parte mais fraca e que a justiça tem que sempre atender para ele. Isso acaba criando um terreno fértil para muitos advogados mal intencionados que vão tentar encontrar letígios onde não tem letígio. E aí, existe a verdadeira indústria da ação trabalhista. Isso diminuiu um pouco com aquela questão dos honorários sucumbentes. Antigamente, um reclamante um funcionário que saia da tua empresa, ele podia entrar com uma ação contra a tua empresa, mesmo que não tivesse nada, mesmo que fizesse tudo correto, porque ele se perdesse não tinha nenhum risco. Aí, o que aconteceu? Criou-se a indústria dos escritórios de advocacia que procuravam os desempregados, aqueles que tinham sido mandados embora, e falavam assim, olha, não tem risco nenhum para você, nós vamos entrar com uma demanda bem alta, faz um acordo menor, nós levamos 50% de tudo, você leva alguma coisa, você sai ganhando. Mas isso impacta no ambiente do negócio, na segurança jurídica, no custo das empresas. Empresas quebram por causa desse tipo de ativismo. Então, a reforma trabalhista, ela tem que dar segurança jurídica, ela tem que dar regras claras, e ela tem que ser justa, independentemente de quem é maior ou menor. Se aquilo é correto, tem que ser atendido, independentemente se o coitadinho do funcionário ou o malvadão da empresa. Não me interessa. Se a empresa fez tudo correto, ela não tem que ter o risco de levar uma ação trabalhista. Existe algum clima para ter uma revisão da reforma trabalhista? Haveria esse clima se o governo não fosse o da esquerda que acabou de ser eleito. O governo do Lula com certeza não vai fazer avanços nas questões trabalhistas e eventualmente vai ter ideias desagradáveis de querer retroceder nos avanços importantes da segurança jurídica. Não estou falando de direitos trabalhistas, eu estou falando de segurança jurídica. Então pode querer ressuscitar o imposto sindical que é uma verdadeira desapropriação do trabalhador só para que os sindicatos tenham de novo aquele volume bilionário de recursos para poder muitas vezes fazer uso inadequado desses recursos não ajudando os trabalhadores. Pode ter revisões dessa questão do honorário sucumbência. Pode ter uma revisão importantíssima que hoje o legislado ou o acordado numa convenção coletiva fica acima do legislado. Então se a fábrica junto com os sindicatos funcionários acordaram alguma coisa horário de trabalho horário do almoço sair mais cedo trabalhar o sábado eu não sei qual que é o acordo que eles fizeram mas que está todo mundo de acordo hoje vale mais e o que pode acontecer num retrocesso num retrocesso dessa negociação trabalhista dessa reforma trabalhista é que não o legislado vale acima de todo mundo mesmo que esteja todo mundo descontente o legislado vale a mais isso é ruim isso é muito ruim além de poder trazer de novo insegurança jurídica porque quando uma regra volta para trás cria-se toda uma insegurança de que aquilo que já foi mandado embora tem cinco anos e poder reclamar novamente aí você cria toda uma confusão trabalhista e vamos lembrar o Brasil é campeão mundial disparado em reclamações trabalhistas e não é porque o empresário brasileiro é malvadão é pior é porque realmente não há segurança jurídica dentro das leis trabalhistas e aí pensando um pouquinho também no custo Brasil que o senhor falou que esse é um ponto importante é indicado o empreendedor no primeiro momento quando ele abre a empresa de repente ele segurar um pouquinho essa fase de ter os funcionários tentar organizar a empresa de uma forma completa para aí sim contratar uma mão de obra mas ele não tem muita opção porque se ele está crescendo se ele monta um negócio dele ele vai precisar de funcionários e eu espero que ele esteja funcionários contratados de forma legal registrados o que acontece muito no Brasil por causa desse monte de confusão esse custo de contratação e tudo mais são empresários começarem com pessoas informais então ele não paga todos os encargos trabalhistas ele acaba contratando por fora e acaba tentando sobreviver sair daquele momento difícil inicial tendo um alívio desses custos mas isso é um risco muito grande porque ele pode a qualquer momento desagradar algum funcionário que ser mandado embora porque não está mais performando ou porque o funcionário simplesmente não trabalha mais e ele vai ter uma reclamação do trabalhista que pode quebrar a empresa dele porque ele pode ter realmente uma demanda retroativa extremamente pesada os últimos cinco anos pode retroagir e pode ser extremamente pesado então o que nós temos que entender é que esse peso que hoje a oneração da folha e todos os encargos trabalhistas eles são inibidores de crescimento mas o empresário ele não tem opção de não contratar gente ele não vai fazer tudo ele não vai tocar a gata chupagana e assobiar ao mesmo tempo ele precisa para poder crescer dos funcionários agora a contratação seria muito mais fácil se a gente tivesse regras como é a Europa como é os Estados Unidos paga por hora com tudo incluso está tudo acertado e não tem que ficar com esse monte de coisas laterais que acontecem no Brasil essas propostas que se aprovadas o senhor acredita que esse cenário para o empreendedor ele fica vamos colocar umas aspas bem grandes nessa situação mas mais tranquilo dele se organizar com essas reformas você diz que ele tem mais segurança jurídica ele pode se organizar melhor e de novo havia ideia até nesse governo que está terminando agora de fazer o que é chamado carteira verde e amarelo que era rampa de acesso hoje quem é CLT Luísa é a elite dos empregados brasileiros é um absurdo falar isso porque falam salário mínimo como é que ele já é elite é porque nós temos mais gente desempregada ou na informalidade do que pessoas formalizadas e com CLT por quê? porque entre quem não ganha nada e quem ganha o primeiro salário mínimo registrado há um o primeiro degrau muito alto então havia a ideia da carteira verde e amarelo que era aquela pessoa que não trabalha cinco dias por semana oito horas por dia sabe aquela coisa registrada é uma pessoa que trabalha algumas horas num emprego aqui depois trabalha mais quatro cinco horas num emprego ali depois faz mais um bico de noite e ele ia somando essas atividades informais mas de forma formal agora num aplicativo do governo que seria a carteira verde e amarelo onde ele vai registrando acabei três horas aqui e ele já ganha uma remuneração e a própria empresa já paga uma a mais para poder pagar as verbas previdenciárias para poder pagar o seguro de desemprego algumas coisinhas e ele se incluía dentro do mercado do trabalho mas a esquerda foi absolutamente contra derrubou essa proposta dizendo que era precarização das relações trabalhistas e eu sempre falei precário é o desemprego isso é precário não podemos falar que alguém que vai conseguir um trabalho de 500 reais aqui mais 400 reais ali mais 600 reais ali que vai dar mais do que o salário mínimo como alguém que está precarizado e alguém que está ganhando honestamente a vida dele mas a esquerda é tudo ou nada ela prefere ter muita gente desempregada e apenas uma elite registrada com todos os benefícios e o custo mais alto do que tentar fazer com que as pessoas possam aos poucos vão crescendo na vida vão se incluindo e eventualmente se a pessoa for um bom profissional tudo mais identificado que tenha então aí um registro formal como é a carteira de trabalho hoje acabaria sendo também uma segurança para os dois lados tanto do empregador quanto do empregado e esse modelo seria uma cópia do que se vê lá fora também? Ele é uma cópia do que tem muitos países em desenvolvimento que a Índia a China são países que não tentam ficar formalizando a coisa de forma rígida oito horas por dia cinco dias por semana você tem que ir lá chegar entre as oito às dezoito uma hora não tem gente que não quer trabalhar assim a pessoa trabalha em bicos mas que os bicos sejam minimamente registrados ou que tenha algum histórico tanto para questões de aposentadoria previdenciárias ou seguro de saúde de acidente de trabalho que tenha minimamente alguma coisa que o Estado forneça porque senão essas pessoas assim ficam a margem da sociedade então a ideia é muito boa e aconteceu mesmo na Índia e na China na Índia inclusive tem um aplicativo do governo que bancarizou milhões de indianos que estavam à margem da sociedade que a sociedade nem sabia que eles existiam isso foi uma coisa que aconteceu na pandemia que foi positiva todos esses brasileiros que eram quase 39 milhões de brasileiros que estavam sem CPF que haviam sido cancelados o CPF deles porque eles não tinham votado e justificado nas últimas eleições eles voltaram a ser registrados o Brasil consegue enxergar o seu cidadão isso é muito bom porque ganharam o auxílio de 600 reais durante a pandemia que foi uma reintegração dessas pessoas num aplicativo do governo digital que é os modelos do que acontece na Índia que eu acho que é muito bom para fazer a inclusão digital a inclusão social dessas pessoas Eu conversei com o deputado federal Alexis Fontaine do Novo São Paulo presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo Obrigada a você por ter acompanhado esse bate-papo Até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto